Olá pessoal, tudo certo? Então, você utiliza ainda o Intel XDK 3987 que foi a última versão lançada? Então, está com os dias contados de verdade, porque utiliza Córdoba e o Intel XDK só permite até 6.5. Já tentei várias formas de alterar esse número para um número maior e não consegui. Como é que faz para alterar? Você vem aqui, dependendo do seu projeto, o nome .xdk. Aqui, olha, por exemplo, eu alteri para a versão 8.8, que é a versão que eu tenho hoje no notebook. E o que acontece? Eu venho aqui, olha lá, a versão Pro, 6.5 só. O máximo, já troquei para qualquer número maior que 6.5, fiz vários exemplos e não modifica. Fiquei bem triste. Por que bem triste? Porque eu utilizo esse software aqui, olha. BuildFoneGap.com.apps Já era até acabado, aliás, né? Não sei por que aconteceu isso. A versão do Córdoba tem que ser 6.5. Se for menor, um número menor, esse site não faz o Build, não cria o APK. E realmente isso vai exterminar de vez o xdk. Muito triste. Porque eu ainda não achei nenhuma nenhum software com as mesmas funções do xdk. Que eu posso colocar a versão do app, a versão que eu quiser. Então, tristemente, vai acabar o desenvolvimento de aplicativos. Até que eu ache uma outra ferramenta. Eu queria deixar, por favor, deixe aqui nos comentários qual ferramenta de desenvolvimento HTML e CSS que vocês utilizam hoje. Eu não conheço nenhuma aqui. Eu consigo mudar a versão. Porque na Google Play, eu vou lá lançar a versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, quando eu migro, eu não consigo colocar a versão 8, por exemplo. Para que o Google Play me permita. Porque você não pode mexer nesse parâmetro. Anteriores não permite. É isso. Para ver se não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Para receber as atualizações. E é isso.